Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Bob Moog é o seu devoto, eu sempre serei Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Bob Moog sou devoto, eu sempre serei Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Os mendigos do vale do silício Transformaram sua arte em batifício Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Bob Moog sou devoto, eu sempre serei Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Um transistor não se faz com zero e um Isso é obra maquiavélica de alguns Mas a verdade, um dia virá a dona Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Bob Moog sou devoto, eu sempre serei Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Ei, Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Bob Moog sou devoto, eu sempre serei Bob Moog é o cara, Bob Moog é o rei Ei, ei Os mendigos do vale do silício Transformaram sua arte em batifício Malditos do vale do silício Transformaram sua arte em batifício Mendigos do vale do silício Transformaram sua arte em batifício Hey, 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 hey Hey, hey, hey!